Bem-vindo a série de estudo Manhã de Jejum Você que trouxe a sua Bíblia, por favor? Abra em Filipenses capítulo 3, versículo 12, Filipenses 3, 12 Eu vou ler com você até o 16, Filipenses 3, 12, 16 E hoje nós estamos continuando, escolhendo a excelência, parte 3 Nós vamos aqui passar uma parte breve aqui no estudo Depois a gente comenta entre nós aqui No estudo aqui a gente faz uma parte menor Essa que eu quero continuar dizendo a partir do que nós estamos falando da parte 2 A importância, queridos, do direcionamento profético correto da igreja local Toda igreja local tem uma proposta, para onde ela quer te levar Se ela só quer te levar uma vida próspera, saudável e ministerial Essa igreja é cega, guiando cego A proposta de direcionamento profético é levar os santos à maturidade Tanto que Paulo escrevendo lá em Filipenses, em Efésios capítulo 4, do 11 ao 13 Ele diz, olha que Deus deu uns para apóstolos, para profetas Outros para evangelistas, pastores, ensinadores Visando o aperfeiçoamento dos santos Então, o direcionamento profético de uma igreja local É como o termômetro da igreja local Se entra na igreja local Você observe o direcionamento profético daquela igreja Se ela está procurando levar os santos à maturidade Ela é uma igreja apostólica, ela é uma igreja bíblica Ela é uma igreja que não se apostatou Mas se você ver que a igreja começa a supervalorizar os dons Supervalorizar as curas, os milagres e a prosperidade E começa a hipervalorizar missões E começa a hipervalorizar relacionamento entre pessoas Essa igreja está fora Porque nós temos que começar do começo E começar do começo é o que? É compreender que precisamos receber graça para ser fiel É dar um bom testemunho É gerar uma safra de cristãos Que deem um bom testemunho lá fora E assim tragam glória para o Senhor Jesus Isto é gerar um povo cada vez mais parecido com Jesus Isso não é uma tarefa muito simples Se você quiser gerar um povo parecido com Jesus Você não vai ter muita plateia Porque essa é a mensagem da porta estreita Poucos se acertam com ela Mas todo mundo quer o Cristo salvador Todo mundo quer Pregue uma campanha de prosperidade As pessoas virão Pregue uma campanha de cura As multidões virão Mas pregue sobre Jesus Senhor Não apenas salvador Sobre a renúncia, a cruz, a santificação O temor Uma vida vivida para a glória de Deus Aí você vai ver que as fileiras vão diminuindo As pessoas vão arrumando desculpas Para não estar ali Você sabe que tem pessoas que ouvem uma ou duas vezes essa palavra E depois não veem mais Até eu postei Que eu não fico triste De algumas pessoas ouvirem essa palavra E não quererem vir mais aqui Sabe por quê? Porque essa proposta não tem a ver com o que eles estão buscando E eu acho normal que existam vários tipos de igreja E isso é importante que exista Vários tipos de propostas para vários tipos de clientes É importante que haja Por quê? Porque o que nos une diante dessa palavra Mesa após mesa ou após ano É quando a proposta é percebida, analisada E a pessoa diz É isso que eu quero É por este caminho que eu vou Então bateu Aí andaram dois juntos Diz a amostra 3, 3 Se não estiver de acordo Agora vamos lá Eu prego aí para você Sobre a santificação, o temor Aí o Junho fala Exatamente É isso que está me queimando E fervendo no coração Aí vem uma pessoa A, B ou C E ouve e fala assim Eu não quero renunciar isso Eu não quero abrir mão disso Não é isso que eu quero O que eu quero É dinheiro fácil O que eu quero É uma vida tranquila no pecado Ora, é óbvio que essa palavra vai incomodar Que nem um espinho E ela vai arrumar na sua mente Uma desculpa Para placar sua mente O Hélito Ela vai dizer assim Sabe por que eu não vou lá? Porque é longe Sabe por que eu não vou lá? É porque as paredes são amarelas Sabe por que eu não vou lá? Porque aquele bairro é muito frio Sabe por que eu não vou lá? É porque é na quarta Eu só posso ir na quinta São desculpas mentais Que a pessoa encontra Porque ela ouviu a palavra E a palavra disse para ela Abrir mão de algo Que ela não quer abrir mão Então quando ela não quer abrir mão daquilo Ela se afasta E quando ela se afastar Cabe a nós não julgar Não criticar Não desprezar Mas continuar pregando a palavra Para aqueles que quiserem Vamos dar um exemplo Que você prega para dez Jesus pregou para dez Não foi? Curou dez Um voltou Nove foram embora Será que ele falou assim Estou com problema ministerial Será que eu estou desviando as almas Será que eu estou sendo muito salgado Será que eu tenho que colocar Uma mensagem mais light Para atrair mais pessoas Que estratégia de nós fazemos Para a igreja crescer Meus irmãos Não Ele disse Eu vou continuar falando A mesma palavra Voltou para os dois E falou Vocês não querem ir também? Então Pedro disse Para onde nós iremos Se só você tem As palavras de vida eterna Então nós queridos Temos que compreender Que a igreja não deve Prender membros Nem fazer terrorismo Porque os membros São do Senhor Jesus Não são nós Congregam aonde Deus quiser E o que nos mantém unidos É esta unidade Quando nós compreendemos o que? O direcionamento profético O direcionamento profético é Um povo focado E determinado Pela graça A ser o que a Bíblia diz Gradativamente E isto é uma coisa Tão linda, amados Eu fico tão empolgado Em ver uma pessoa Que está cada vez mais parecida com Jesus Quando fala de imagem e semelhança Nós pensamos nisso Imagem Deus é amor Uma pessoa cada vez mais piedosa Mansa Alegre Generosa Isso é coisa linda E semelhança Pessoas que põem a mão O milagre acontece É sinal É prodígio É milagre É virtude É graça Eu acho isto tão bonito Por dentro o caráter E por fora a virtude Jesus disse Quem crer em mim Fará as mesmas obras Vamos ver aqui o Filipenses 3 Se você puder acompanhar Não que O tenha já recebido Ou já tenha obtido a perfeição Que está falando aqui Alguém que escreveu Metade do Novo Testamento Mas prossigo Para conquistar aquilo Para o que também Fui conquistado Por que Jesus É interessante que ele coloca No singular Ele não diz que tem muitos alvos O homem Focado Ele tem um alvo só Se ele tiver dois alvos Imagina um pé em cada canoa Afunda mesmo A hora que uma canoa Vai pela nova Vai para cá Você cai na água Então nós temos que ser Pessoas focadas Irmãos Quanto a mim Não julgo a vê-la alcançada Mas uma coisa fácil Gosto disso Hélito Uma coisa fácil Uma pessoa focada Determinada Duas coisas importantes Focado e determinado Não é necessário ser determinado Se está andando fora Do trajeto É desclassificado Tem pessoa determinada Está lá na Na novena É Toda semana Certinho Não falta É determinado É dedicado Mas tem que ser focado Amém? Entende que é focado Mas ele é Ele sabe o que ele quer Mas ele não tem motivação Passou até que eu quero mudar de vida Mas ele não tem esse ânimo De levantar e ir lá E estudar a palavra Ele é focado Mas ele não é determinado Agora junta Uma pessoa firme E constante Hein Marito Ó Firme E constante Meu Deus do céu Que coisa maravilhosa A graça pode trabalhar Mas uma coisa fácil Esquecendo-me das coisas Que para trás fico E avançando Para as que diante de mim estão Prossigo para o alvo Novamente no singular O alvo aqui É Cristo É semelhança com Cristo Para o prêmio Da soberana vocação De Deus em Cristo Jesus Pois Todos que somos perfeitos Tenhamos esse mesmo sentimento E se porventura Pensais de outro modo Também isso Deus vos esclarecerá Todavia andamos de acordo Com o que já alcançamos Vamos ver aí O Senhor Júnior Provérbios 4 Provérbios 4, 18 E 25 também Por favor Provérbios 4, 18 e 25 Por favor Pastor Geraldo Segunda Coríntios 3 Segunda Coríntios 3 O versículo 16 Primeira João 3, 2 Irmã Teresinha Primeira João 3, 2 Primeira João 4, 18 Missionária Rosana Segunda Coríntios 4 Do 24 ao 27 O Senhor Luiz está Na Bíblia e na online Luiz Por gentileza Lucas 11 29 ao 32 Eu vou ler Provérbios 15 24 Depois eu repito Se você Esquecer Não tem problema Eu já repito novamente Vamos ver aqui O Senhor Júnior vai ler Para nós Provérbios 4 O Senhor Júnior O 18 E também o 25 Por favor Mas a vereda dos justos É como a luz da aurora Que vai brilhando Mais e mais Até ser o dia perfeito E o 25 Do mesmo 4 Os teus olhos Olhem direitos E as tuas Pálpebras Olhem diretamente Diante de ti Olha Então o que nós estamos falando O povo focado Você lembra que na parte 1 e 2 Desse estudo Nós falamos Que A fé Ela nasce Brota E germina Nesse terreno fértil Que é Perceber o Senhor Cada vez mais Adorar o Senhor Cada vez mais E revelá-lo Para a glória dele Cada vez mais Portanto Na parte 3 Eu voltei aqui Para o que? Focando no que? A importância De percebê-lo Cada vez mais Nós vamos Ficar falando Essa semana Sobre isto O crente focado É um crente Que está determinado Perceber o cada vez mais Paulo diz lá Em Filipenses 3 Que eu disse ali Ele diz Eu considero como lixo Tudo aquilo Que me impede De conhecer Cada vez mais A Cristo Ou seja Tudo aquilo Que me embaraça Nessa caminhada Que me impede De conhecer hoje Cristo Mais do que ontem Ainda que não seja pecado Ele chama isso De lixo Aqui em Filipenses 3 Versículo 8 Então ele estava Numa corrida De perceber Cada vez mais O Senhor E se parecer Cada vez mais Com o Senhor Para revelar Cada vez mais O Senhor Para a glória Do Senhor O que nós vemos É que ele estava Tão focado E determinado Que qualquer peso Embaraço Atraso Nessa percepção Ele chamava Isso de lixo Se isso De alguma maneira Cooperasse Para que ele Perdesse a percepção De Deus Ou se atrasasse Nesse crescimento E aí a religião Faz isso Desvirtua E faz com que a Marta Esqueça Que o principal Não é ganhar almas Você sabe Uma árvore Ela não dá muito fruto Preocupada com fruto Ela dá muito fruto Se ela ficar Focada na raiz Porque se ela extrair Os nutrientes ali As proteínas Se ela extrair ali Os sais minerais O tronco vai ficar Forte e saudável E um tronco Forte e saudável Ó Invalivelmente Dará muito fruto Jesus disse Se você permanecer em mim Você vai dar muito fruto Ah passou A pessoa fica estudando a Bíblia O mundo está se perdendo Se ela estudar a Bíblia Com o coração correto Ao sair pela porta Ela estará tão ungida Que ela ganhará mais almas Do que aquele que está Afobado na carne Desesperado Angustiado Soltando panfletinho Sabe por quê? Porque uma pessoa Cheia do Espírito Santo E preparada A unção Está presente No que ela faz No que ela fala Porque Ela está tanto Na presença do Senhor Que ela fica Parecida com o Senhor E o que ela faz Tem eficácia Você veja que Marta Repreendeu Maria De ficar na presença Do Senhor Mas Se você ler na Bíblia Quem é que produziu mais? Foi Maria Quem é que avisou Os discípulos Da ressurreição de Cristo? Foi Maria Então se você está Na presença do Senhor Quando estiver na presença Dos homens Você vai estar tão ungido Que você vai aproveitar Bem as oportunidades Porque uma pessoa ungida Ela ganha almas Mas uma pessoa Que está tão preocupada Em trabalhar para o Senhor Chega uma hora Que ela perde o Senhor De vista Que ela perde as oportunidades E fala o que não deve E age de forma desungida Desungida Que palavra feia, né? De forma desungida Então nós Simão Julio leu Que a vereda do justo É como a luz da aurora Que vai brilhando Mais e mais Até ser dia perfeito E diz ali Tu Que as tuas pálpeas E os teus olhos Sejam bem firmes Focados para frente Para frente Aqui em Provérbios 15 e 24 Para o sábio Há um caminho da vida Que o leva para cima Afim de evitar O inferno Embaixo A pessoa sabe Para onde ela está indo Ela não está assim Desorientada Ah, tudo está bom, pastor Tudo quanto é palavra Que prega Ah, é Deus, pastor É Jesus Olha Aquele profeta É Deus Não A pessoa ungida Ela discerne a unção Porque aquele que ele é De Deus Ele sabe quando é o bom pastor E quando não é Então O que acontece Quando você tem intimidade Você ganha discernimento Você ganha discernimento Entre aquilo que é de Cristo E aquilo que não é de Cristo Vamos continuar Nosso irmão Luiz Leia para nós Acho que é 1 Coríntios 4 Lucas 11 Ah, Lucas 11, né Então leia por favor para nós Lucas 11 do 29 ao 32 Por favor Bem pausadamente Quando a multidão Se ajuntou em volta de Jesus Ele começou a falar E disse o seguinte Como as pessoas de hoje são maço Pedem um milagre Como sinal de aprovação de Deus Mas nenhum sinal lhe será dado A não ser o milagre de Jonas Assim como o profeta Jonas Foi um sinal para os moradores Da cidade de Nilo Assim também o filho do homem Será um sinal para a gente de hoje Continua Até o 27 Eu passei o 27 É Pode continuar, por favor No dia do juízo A rainha de Sabá Vai se levantar e acusar vocês Pois ela veio de muito longe Para ouvir os sábios ensinamentos De Salomão E eu afirmo Que o que está aqui É mais importante do que Salomão Continua No dia do juízo E a igreja é o resultado O que elas querem é ir fazer uma campanha O que elas querem é a bênção Querem pensar Querem pensar Dá uma profetada aí Minha vida vai mudar amanhã Ele falou Não, entra no processo da palavra Lembre-se quando Aquele Namã chegou lá E falou Pensava que ele ia falar umas palavras E ele mandou mergulhar sete vezes na água Então as pessoas Elas querem um atalho E o senhor Fala Não É um relacionamento É um andar comigo A rainha de Sabá Viajou Até os confins da terra Para ouvir Salomão Ele diz aqui Eu estou aqui Para ensinar vocês No 31 diz assim Que ela veio para ouvir Ele diz aqui Isso é alguém que é maior Ou seja Vocês deveriam vir Para ouvir Mas vocês vêm Para buscar a bênção Ele diz No versículo 32 Os ninivitas Se arrependeram Com a pregação Eis alguém aqui Que é maior Do que Jonas O que ele está dizendo A rainha veio para ouvir Salomão Os ninivitas Se arrependeram Com a pregação E vocês querem A bênção e o milagre Vocês estão enganados Porque eu estou chamando Vocês para o arrependimento Para vocês ouvirem Ser gerados do alto E se parecerem Com o Senhor Mas vocês vêm Por causa do pão Vocês vêm Só por causa da cura E o que adianta É ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma Eles estavam mostrando Que eles queriam Apenas O resultado E o Senhor Estava aqui mostrando O método O meio Para uma vida Sábia Lê para nós O missionário Wellington Qual que é mesmo Segunda Coríntios 4 Do 24 ao 27 Quero ver aqui Eu acho que eu devo ter anotado Aqui Vê se é 9 Eu me enganei aqui O Wellington Primeira Coríntios 9 É isso Vamos ver aqui Primeira Coríntios 9 O Wellington Primeira Coríntios 9 Do 24 Até o 27 Tá bom? Primeira Coríntios 9 Do 24 ao 27 Preste bem atenção Que ele vai ler Olha Preste atenção Numa corrida Todos correm Porém Só uma pessoa ganha o prêmio Portanto Disputem sua corrida Para ganhar o prêmio Para vencer a competição Vocês precisam denunciar A muitas coisas Que impedem De fazer O melhor que podem Um atleta Faz todo Esse sacrifício Só para obter Uma coroa Que não dura muito Porém Nós o fazemos Para obter Uma coroa Que dura para sempre Portanto Eu corro direto Para o alvo Com esse propósito Em cada passo Quando luto Dá uma pausa Gostei demais disso Eu corro direto Para o alvo Prestando atenção Nisso em cada passo Eu estou num trajeto Eu estou focado Eu sei onde eu quero chegar E eu vou em cada passo Me lembrando De onde eu quero chegar E sabe aonde eu quero chegar? A semelhança A imagem e a semelhança Com o Senhor Para a glória dele É claro que eu preciso De dinheiro É claro que eu preciso De saúde Essas coisas serão acrescentadas Mas igreja Não é lugar de buscar isso Igreja É para levar os santos A maturidade Continua por favor Missionário Hélio Quando luto Não luto com quem esmurra o ar Eu castigo meu corpo Como uma preta faz Tratando com dureza Como o meu escravo De outro modo Eu tenho que Depois de ter pregado As outras Eu mesmo não seja reprovado Amados O que falta hoje em dia É as pessoas se comprometerem A causa de Cristo Elas dizem que creem em Cristo Você pergunta para elas Você creia em Cristo Mas elas não se comprometem Com a causa de Cristo O Senhor o chama A santificação E eles fazem corpo mole Aqui nós vemos Paulo determinado Tem pessoa que é o seguinte Amado Choveu? Ah não vou para a igreja Será que vai chover Dentro do teu carro? As pessoas não tem Um comprometimento Firme com o Senhor Com a santificação A palavra está ali Para ser pregada A pessoa não está ali Para ouvir Então o que acontece Deus tem um processo Para trabalhar na vida Do camarada Como o leiro Trabalha o vaso Só que o que nós vemos Aqui em Paulo Uma pessoa firme Determinada Constante Ali Presente Para trabalhar da graça E hoje o que nós vemos Essas pessoas Elas são descomprometidas Elas não estão ali Comprometidas Até o ministério Júnior falou na academia Quantas pessoas São descomprometidas Com aquilo que é dito Você não vai chegar A um resultado Se não fizer com excelência Você não pode chegar A um resultado Fazendo de forma Avacalhada Esporádica Quando der na telha Porque tem pessoas Que eles veem na igreja Como se fossem Um dentista Eles não compreendem Que existe Uma necessidade De constância Por quê? Porque senão A graça não conseguirá Produzir as mudanças Que Dizem 1 Pedro 1, 23 e 2, 2 Que assim como um bebê Que nasce Gême pelo leite Nós que nascemos Do alto Precisamos do ensino Assim Você pode imaginar Um bebê sem o leite Ele morre, né? Ele dizendo Assim como um bebê Precisa do leite O novo convertido Ele precisa do ensino Agora Quando é que o bebê Precisa do leite? Todo dia Certo? Então o que acontece? O ensino Ele é uma prioridade Nós podemos ver Nas cartas de Paulo Que o ensino Ele é uma prioridade Para quê? Para que as pessoas Sejam geradas E elas sendo geradas Elas vão ser frutíferas E elas sendo frutíferas O Senhor vai ser glorificado Porque João 15, 8 Desmisto Pai glorificado Em que deis muito fruto Você não vai gerar Um povo espiritual Se ele não passar Pelo processo da graça Sabe por quê? Porque ele nem foi gerado A ele é um Marta Que nem foi gerado Uma hora ou outra A carne dele aparece Uma hora ou outro O sentimento dele Se ele não tiver Sua carne subjugada Comece a fazer a obra Mas não tem a carne subjugada Não passou pelo processo ali A hora que ele for fazer a obra A carne vai aparecer Vai estragar tudo Vai estragar tudo Por isso que diz Aparce toda a iniquidade Aquele que professa O nome do Senhor É preciso Preparo, amados Porque senão Nós acabamos estragando tudo Sendo precocemente Pegar uma criança E fazer Faça um filho para a avó Faz um filho para a avó Você vai acabar com a criança Vai estuprar ela Vai estourar o útero dela Porque ela não tem condição Ela é um bebê Então dê tempo para essa criança Amadurecer Ela vai te dar netos Vamos ver então Missionária Teresinha Qual que é o versículo da irmã? É 1 João 3,2 1 João 3,2 Preste atenção nesse versículo Amados Agora somos filhos de Deus E ainda não é manifestado O que havemos de ser Mas sabemos que Quando ele se manifestar Seremos semelhantes a ele Porque assim Como é o veneno Então amados Olha o que está acontecendo Paulo diz que estava focado Em perceber cada vez mais o Senhor A nossa irmã Teresinha leu Que quando nós vemos o Senhor 100% Nós seremos 100% igual a Jesus É claro que lá na glória, né? Com o corpo glorificado Porque aqui nós não conseguiremos Aqui nós estamos Em uma escadinha de crescimento Cada vez nós estamos errando menos Mas sabia que quando Jesus vier Nenhum de nós será 100% Perfeito? Sabe por quê? Porque 100% perfeito Só do lado de lá Aqui você vai Você pode chegar até 98, 99 Mas você sempre vai precisar Do sangue de Jesus Para ser salvo Você nunca vai ser salvo Pelo desempenho Jamais O que ele diz ali Que o dia que você chegar na glória E ver o Senhor face a face Você será igual Então quanto mais você o percebe Mais parecido você fica com ele Mais você se transforma Então o que nós vemos aí É que a percepção do Senhor É o veio para que a fé brote E as obras sejam feitas com qualidade Você vai ver que existe igrejas Que não estão ensinando as pessoas A crescerem na percepção do Senhor Mas apenas para olhar para a mão do Senhor E buscar a bênção do Senhor Essas igrejas estão erradas Porque eu não posso receber o que está na mão do Senhor Se não discernir o coração do Senhor Sabe por quê? Porque eu vou ter medo dele Eu vou pedir com preocupação E não com fé Para me ter fé Eu tenho que conhecer o coração do Senhor Como é que eu vou receber o que está na mão do Senhor Se eu tenho ruins suspeitos do Senhor E não o conheço Eu não terei fé Aí eu oro preocupado Eu oro com dúvidas Para que eu recebo o que o Senhor me dá Eu preciso conhecer ele Saber como Abraão falou Abraão estava certíssimo De que aquele que o prometeu Era fiel para cumprir Lá em Romanos 4, 21 Quando você conhece o caráter do Senhor O medo sai E a fé brota O que acontece? Você vai pedir com fé E a Bíblia diz que Tudo o que você pedir com fé Vai acontecer Vamos ver ali Qual é o versículo da irmã? 1 João 4, 18 No amor não há temor Antes o perfeito amor Lança fora o temor Então o medo Aí phobos No grego Esse versículo diz phobos Onde vem a palavra fobia Diz que o amor revelado Ele tem o poder de afastar todo o medo Você sabe que Adão quando pecou Ele se escondeu de medo de Deus Hoje as pessoas tem medo De ficar desempregado Pastor eu estou indo na igreja Há tanto tempo Mas o dinheiro não veio ainda O que eu faço? Essa é uma tentação Porque você está na uma esquina Você pare de buscar O reino de Deus e a justiça E vai para uma igreja E vai fazer uma campanha De prosperidade Jotar envelope É assim que as pessoas Elas acabam perdendo Aquele que buscar salvar a sua vida Perder lá Sabe o que é uma luta? Você está buscando o reino de Deus Com seriedade Está buscando ali O reino de Deus e a justiça Dia após dia Aí aparece uma enfermidade No seu corpo O que você faz? Interrompe isso E vai fazer uma campanha De cura divina Em outras igrejas Sabe por quê? Porque a pessoa não entende Que se ela buscar o reino de Deus E a justiça Vai chegar uma hora E aquilo será acrescentado Aquela cura Aquela prosperidade Aquele emprego Mas a pessoa fica assim E agora? E o dinheiro para pagar a conta? Isso não é problema seu O senhor não disse Não andeis o senhor para o dia de amanhã Isso é problema de Deus E Deus já resolveu No curso do covalho Então a tentação é grande De você chegar na igreja O cheque vai cair amanhã E você tem um culto racional Relevar aquilo para o segundo plano Como diz lá em Lucas 12, 33 Não Até você chegar nesse ponto E não se preocupar Senhor Eu trago esse problema financeiro Nas tuas mãos aqui agora Porque eu vou cultuar o senhor Eu vou oferecer a minha mente Para ficar mais parecido com o senhor O culto racional Eu vou me derramar Vou me arrepender dos meus pecados Eu não vou fazer desse cheque O centro do meu culto Eu não vou fazer dessa cura O centro do meu culto E é muito difícil isso Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que os espinhos Combatem com a semente E não deixam eminar É muito difícil uma pessoa Que está com a conta atrasada Chegar na igreja E ainda ficar buscando santidade O que ela quer mais é dinheiro Aí chega alguém e fala Aqui tem dinheiro gente Aqui é a coisa O pessoal para de buscar essa palavra E corre atrás do dinheiro Nesse momento Ela rompeu com o projeto de Deus Parou de buscar o reino de Deus E foi apagar o incêndio Então, pastor, o que eu faço? Eu estou buscando o senhor com sinceridade E a cura ainda não veio Pastor, eu estou buscando a sinceridade E o dinheiro ainda não veio Sabe o que você faz? Você está numa tentação Você continua fazendo a mesma coisa Abraão esperou 25 anos o senhor E o filho não veio Sabe o que ele fez? Ele continuou buscando o senhor E o reino de Deus Se você está no caminho certo Você não pode inventar moda Não pode dizer Não, tem um atalho Não, tem uma fórmula mágica Não, tem um guru Não, tem um não sei o que lá Não, sabe Nós não podemos trair o senhor Porque na hora da tentação As pessoas têm a tendência De trair o senhor E buscar o temporário E sacrificar o eterno Amados Com dinheiro ou sem dinheiro Com saúde ou sem saúde Com isso ou com aquilo O senhor nos chama A buscar o reino de Deus E a justiça E se o senhor me ajude Se eu nesse culto Não faz esse culto Estou chateado com aquela pessoa Eu não quero ficar Esse culto inteiro agora Chateado com aquela pessoa Pensando naquilo Senhor, socorro Eu quero cultuar o senhor Eu preciso de um culto racional Porque se eu ficar aqui Cantando de boca Batendo palma Decorado E chateado com aquela pessoa Eu estou o que? Não estou sendo renovado Na minha mente Então existe tantas coisas Que vêm na vida do cristão Que são tentações, amados E que se nós não estivermos Diante dessa palavra Um dia ou outro A gente perde o caminho Aí a pessoa morre Na preocupação Morre na mágoa Morre na impureza Ele está ali na igreja Mas ele está esperando ali A namoradinha Para ele pegar Ficar assim Enroscando ali Ele morre Mas ele entende Que tudo tem o seu lugar certo Que o sexo é para dentro do casamento Não é verdade, amados? Então Todos nós, amados Temos muitas tentações E escolher o senhor Dia após dia Mês após mês É que vai nos levar A ser como o povo É que nos levará A trazer glória Para o senhor Amém, queridos? Você vai ver que são muito poucos Se você pegar 100 cristãos Você não vai encontrar Um ou dois No máximo um ou dois Que eles vão estar Diante dessa palavra Dia após dia Mês após mês Ano após ano Porque eles têm essas Pausas Estou buscando a Deus Ah, fiquei chateado Agora eu vou ficar chateado Um mês, dois meses Imprestável Parado Nesse questão espiritual Eu estava buscando Acabou o dinheiro Agora acabou Agora a campanha para dinheiro É buscar dinheiro Para de buscar O coração A mente De restauração Ele interrompe aquilo E começa a buscar Aquilo que Deus prometeu Que seria acrescentado Isso acontece Com 98 de 100 cristãos A enxurrada leva Sabe? Está ali assim Com a mão levantada Aleluia A enxurrada levou A enxurrada levou Entendeu? Tudo comprometido Tudo com o rabo preso Com o diabo Vamos ver aí Pastor Geraldo 2 Coríntios 3 16 Quando porém Um deles se converte Ao Senhor Então o véu Vé retirado Um deles se converte Diga-se Sou eu Sou eu O véu é tirado E aí você começa A perceber o Senhor E você fica tão empolgado De conhecer o Senhor Você está com o dinheiro Para receber Mas você está mais empolgado Em perceber o Senhor Mais do que ontem Esse é o verdadeiro milagre Você está precisando de uma cura Mas você percebeu O Senhor mais do que ontem É mais importante Aquela cura Você precisa de um dinheiro Para pagar a conta Hoje Mas sair daquele culto Percebendo mais o Senhor É mais importante E você sabe Deus tem o maior prazer Em curar Em libertar E prosperar Esse tipo de gente E coloca Ele Em primeiro lugar Jesus diz assim Quando eu for levantado Trairei todos a mim Quando o Senhor É o primeiro amados Ó Que Deus nos ajude Que Deus tenha misericórdia Em nós O último versículo Que eu queria Que o Júnior lesse para nós Provérbio 17 Versículo 24 Então que nós sejamos Pessoas focadas E que nada venha Tirar os nossos olhos Saindo para a igreja E sendo maltratado Vou buscar Renovar minha mente Saindo para a igreja E o dinheiro acabou Eu vou renovar minha mente Ó Se eu for para a igreja Lá o emprego Não vem ainda Eu vou para a igreja Renovar minha mente Versículo 24 Provérbio 17 24 Fala da pessoa Que é sábia Que tem um olho focado E o tolo Que é meio vesgo Ele Ele quer duas coisas Ele quer tudo Ele está cobiçando Ele não sabe o que ele quer Ele quer tudo Mas na verdade Quem tudo quer Nada leva Provérbios 17 24 No rosto do entendido Se vê a sabedoria Mas os olhos do louco Estão nas extremidades da terra É Eu sei o que eu quero E amados Quando o que você quer Bate com o que Deus quer Você chega lá Deus fala assim Busca o reino de Deus Sua justiça Porventura Contender com Deus É ensinar Busca o reino de Deus Deus meu dinheiro Para minha conta Eu falei Mano Disse para não dar Seus para o dia de amanhã Senhor mais um dinheiro Para aquela coisa Senhor estou ficando velho Minha namorada A pessoa contende com Deus Interrompe o processo A fé não brota E a pessoa fica ali Esperando a benção E dando envelope Esperando a benção Coração Estou muito despreparado Para o arrebatamento E dando envelope Esperando a benção E dando envelope Esperando a benção E dando envelope Enfim amados Cremos que esta palavra Vai continuar trabalhando Em seu coração E em sua vida Sendo assim Deixe-nos o seu recado E o seu pedido De oração Em nosso site Que Deus te abençoe Em Cristo Jesus Pois Jesus Cristo É o Senhor Amém 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 O que é isso?